Campeão! Galera, nesse exato momento, o São Paulo acaba de ser campeão na Flórida Cup Em cima do nosso arquivo, o Corinthians, nos pênaltis, nós ganhamos E galera, foi muito bom ganhar, poder soltar o grito é campeão novamente Porque a última vez que eu soltei esse grito foi na Sul-Americana, nas pedidas do Lucas E nós gritamos é campeão e hoje podemos gritar de novo E esse título é o primeiro título de muitos da era Rogério Ceni Ele vai fazer a gente gritar muito é campeão E claro, nós teremos que enaltecer muito o Sidão O Sidão salvou nós novamente Nos salvou novamente porque ele defendeu pênaltis que valeram muito Salvou a gente na semifinal contra o River Plate, ele pegou dois pênaltis e hoje também contra o Corinthians Ele pegou dois pênaltis e o Gilberto fez o último pênalti, foi decisivo pra nossa vitória Galera, tô muito feliz, fiz até o post na página, no meu Facebook mesmo Eu fiz o post que eu queria muito falar, é um sentimento que não dá pra explicar É impossível você explicar isso porque é muita alegria Não só nós que sentimos isso, qualquer pessoa que é campeã sente isso É muita felicidade junta Você vê que a gente ganhou mais um título que nós não tínhamos Que era um título que o São Paulo não tinha Que o São Paulo sim poderia participar Que o São Paulo não tinha Então estamos quase completando aí Nossa coleção de títulos Estamos muito bem nessa coleção de títulos Estamos muito bem galera Fiz esse vídeo rapidinho mesmo só pra lembrar vocês De novo que nós somos campeões Não somos muito bem na Florida Cup E somos campeões novamente Beijão galera, tchau tchau Vai São Paulo